Fala aí galera do YouTube, o que que a gente fala é o TG, estamos aqui em Assassin's Creed Unity lançado há pouco tempo, eu não sei qual tempo, mas foi lançado há pouco tempo, eu estou jogando ele, beleza, e ali está o meu ID do jogo lá, The Clock 45, na verdade eu não comecei agora, eu já tinha jogado antes, eu vou postar o meu ID, uns vídeos bem no finalzinho mostrando a gameplay minha, mas aconteceu uns probleminha e comecei a jogar de novo, tá, então vamos aí, é uma gameplay bem rápida, uns 10 minutos no máximo, então vamos lá, uma missãozinha só, vamos lá, vamos jogar os status gerais, é, sequencial 1 e Mario 2, dublado em português, Foi jogado nas ruas de novo, ah, tu bem que gostarias, não é? Partiria o meu coração, Olivier, se eu não estivesse aqui, quem faria todo o trabalho? Os cavalos precisam de uma escova, vá logo, certamente, senhor Senhor, Lorde la Serra, espere, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Senhor, todo o povo, poderoso, algum problema, meu amigo, uma carta, para o Lorde la Serra, muito importante, oh, acalma-te, perro, aquela carta não chegará ao Senhor de la Serra mais rápido, se morreres de exaustão, passa pra mim, eu alcanço, ele precisa receber hoje, é muito, muito importante, sim, eu ouvi da primeira vez, eu o entregarei, beleza, Oh, cara, sai da frente, sai, ou 1%, como é? O jogo é para Playstation 4, Xbox 360, e, oh, Xbox One, e, oh, Xbox One, e, Xbox One, e, Xbox One, e, Xbox One, e, PC, Aparentemente, o noqueiro está muito popular nessa temporada, quem está na carruagem, o Pelops? Para! O que eu preciso é de uma visão alta, o Pelop aprendizado? Tchau, tchau. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.